Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, o ex-deputado de São Paulo, Edmundo Esquita, do PSDB. Eu gostaria, secretário, de iniciar essa entrevista aproveitando a oportunidade, já que a região metropolitana completou recentemente 20 anos de criação, criada, que foi, pelo governador Mário Covas, em 1996. Secretário, passadas duas décadas da implantação da nossa região metropolitana, da Baixada Santista, o senhor diria que a nossa região está efetivamente consolidada como uma região metropolitana, passadas essas duas décadas? Obrigado pela presença, secretário. Obrigado, Chico, por dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui conversando com você e com todos os telespectadores da Boc News TV. Chico, eu faço uma avaliação muito criteriosa a esse respeito. Não sou ufanista, dizer que está tudo bem, que todos os problemas comuns foram equacionados e resolvidos, mas sou um otimista, enxergo esse processo com um otimismo prudente. Penso que, do ponto de vista da história, evidentemente essa foi uma conquista importante. Você lembra, nós temos um... É importante resgatar um pouco esse fio da meada, né? Nós temos um aspecto histórico interessante a ser destacado. Ainda na década de 60, quando o Silvio Fernandes Lopes foi prefeito de Santos, ele criou a Prodesan, em 61. Criou a Prodesan e naquela época ele já tinha, de certa forma, uma visão da importância de transformar a Prodesan em uma empresa de planejamento regional. E, de fato, a Prodesan é uma empresa que forjou técnicos da maior qualidade. Nós temos estruturas administrativas na área pública, seja no âmbito dos municípios ou do Estado, extraordinárias, que forjaram técnicos muito qualificados, muito preparados. Então, no caso de Santos, a Prodesan é um desses exemplos. Como nós temos o Estado, a Enclasa, Cepam e Fundap e assim por diante. Já foi um embrião do processo metropolitano. Exatamente. Uma reivindicação de toda a região e antiga. Claro. Depois, o que aconteceu? Com a perda da autonomia política de Santos, essa luta da transformação, da criação da região metropolitana, acabou se arrefecendo. Foi um passo para trás. Porque Santos, claro, era a cidade que liderava esse processo político no âmbito da nossa Baixada. Passou esse período, recuperamos a autonomia política em 1984. O justo eleito prefeito, Santos começa a respirar novamente liberdade, democracia, e volta à tona, portanto, essa luta para que a Baixada se transforme em região metropolitana. A partir daí, Mário Covas, eleito prefeito, como você destacou no começo, ele tinha assumido esse compromisso com a Baixada, ex-governador do Estado de São Paulo, e enviou, portanto, à Assembleia Legislativa o projeto de lei, a mensagem transformando a Baixada em região metropolitana. Já para cá, do ponto de vista institucional, todos os mecanismos inerentes a uma unidade regional como essa, esses mecanismos foram criados. Foram criados e implementados e estão funcionando. Isso. É o caso do Conselho, do Condesby, então, para que todos disponham dessa informação. O Condesby é um conselho de desenvolvimento que é composto pelos prefeitos, pelos nove prefeitos nesta região e por nove representantes do governo do Estado de São Paulo. Foi criada a agência metropolitana, dois anos depois. Braço executivo do Condesby. Braço executivo e, sobretudo, é o formulador do planejamento regional. Aquele é a autarquia, também criada por lei, que pensa, do ponto de vista estratégico, do crescimento harmônico desta região. Eu acho que é uma temática, a maior importância, o debate de cada uma das... Exatamente. Isso. E também o fundo metropolitano. O fundo metropolitano que, claro, não tem um orçamento que nós gostaríamos que tivesse, mas os recursos oriundos da participação do Tesouro do Estado com os municípios, faz com que, então, tudo isso faz com que, então, a região metropolitana tenha seu instrumento, também, do ponto de vista dos seus investimentos, contemplados no fundo de desenvolvimento. Do ponto de vista estrutural, administrativo, sem dúvida nenhuma, a estruturação, claro. Mas eu insisto, secretário, na questão da concepção, quer dizer, do caráter metropolitano. Me parece que passado esse período, esses 20 anos, essa implantação, sem dúvida nenhuma, quando eu me refiro à consolidação, é no sentido do cidadão da Baixada Santista viver o espírito metropolitano, que são soluções comuns para problemas comuns. Me parece que ainda falta um pouco para chegarmos a esse estágio. São etapas, não é, Chico? Claro que nós estamos aquém das expectativas produzidas da região, mas eu diria que os passos que foram medidos, que foram dados, eles foram também, além do que, às vezes, alguns segmentos da sociedade pensavam, refletiam. Nós temos experiências muito positivas dentro desse espírito da regionalização, da integração. Nós realizamos, em outubro de 2011, perdão, em novembro de 2011, nós realizamos a agenda metropolitana. Aquele foi um processo de pactuação que nós nunca tivemos na história da região. Vale dizer que o governo do estado de São Paulo abriu um diálogo com todos os prefeitos, com todos os secretários municipais, com a imprensa participando, com os setores produtivos também da região, e começamos a debater certas prioridades do ponto de vista de temas específicos. Então, nas áreas do desenvolvimento, da saúde, também da área de mobilidade urbana, meio ambiente. E definimos ali, portanto, metas específicas em cada uma dessas áreas. Isso possibilitou que, a partir desses pactos, o governador, no dia 11 de novembro, ele pudesse apresentar, enfim, anunciar, sobretudo, os investimentos para que esses pactos fossem cumpridos. Então, ele anunciou o investimento da ordem de 5 bilhões e 300 milhões de reais. De lá para cá, portanto, passado esse período de cinco anos, nós fazemos todo o acompanhamento dos investimentos anunciados pelo governador da realização. 95% daquilo que foi, portanto, anunciado pelo governador de obras, investimentos, etc., 95% dessas obras, dessas ações, elas se concretizaram ou estão em fase de concretização. Por exemplo, é o caso do VLT. Não dá, mas demorou, demorou. Também, claro, que é consenso a respeito da demora. Secretário, não se pode pensar em uma região metropolitana sem o fator transporte. Claro. É o fator de integração. Só vai se integrar uma região metropolitana com o transporte público. Claro. O VLT é um começo, um divisor de água, sem dúvida. O transporte em uma região metropolitana é o maior fator de integração das pessoas. Por conta disso, quer dizer, a pessoa mora aqui, vai trabalhar em Cubatão, tem família em Peruíbe e assim por diante. Então, agora, a gente estava comentando a viagem que eu fiz às Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eles acertaram na mosca, porque há uma integração do metrô com o chamado BRT, que é o que nós estamos pensando aqui em uma outra etapa. Que é chamada de bus rapid transit. Exatamente. O ônibus rápido, numa balaneda, numa vispe. Isso. A rigor é uma faixa exclusiva, que vai com uma rapidez enorme. E me fez lembrar muito aquilo que está sendo discutido aqui na Baixada, porque nós criamos o VLT, essa primeira etapa, sai de São Vicente e virá para o município de Santos. E depois, a segunda etapa, de São Vicente para a Praia Grande e depois para o litoral sul, o Estado está pensando seriamente em implantar o BRT. Já seria o BRT. Ou seja qual for o modal, o importante é integrar a região. Claro. Por conta disso, o senhor diria que o balanço, o saldo, é satisfatório nesse período? Muito, muito. Essa experiência que eu relatei dessa agenda metropolitana, ela serviu depois de modelo, de exemplo para as outras regiões. Então, nós realizamos a agenda metropolitana na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, na região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte. E a mesma experiência realizada aqui, portanto, está sendo também realizada nessas outras regiões. Bem, acho que, portanto, algumas decisões que foram adotadas dentro desse espírito da integração, elas foram muito positivas. Agora, por outro lado, mesmo tendo um exemplo tão importante como esse e abaixada, sem dúvida nenhuma, um modelo de eficiência, claro que nós temos que pensar nos desafios que estão à nossa frente. Não me permita, secretário, falar em desafios. Eu queria colocar, eu considero da maior importância. Aliás, na verdade, é um verdadeiro escândalo que no Brasil e na nossa região metropolitana nós tenhamos, pelo menos, pelo menos, uma estimativa muito, muito, assim, leve e favorável, cerca de 100 mil moradias, há uma carência de 100 mil moradias populares. Nós temos uma dificuldade imensa e é o tipo do desafio, que é um desafio de caráter metropolitano, secretário. Onde é que nós vamos avançar na questão habitacional? Esse é um dos nós que nós temos e que precisamos desatá-los. Penso que a política de habitação regional, do ponto de vista do conceito e também dos instrumentos necessários, o Estado dispõe disso. O caso da CDHU, uma empresa importante, tem recurso carimbado, tem 1% da arrecadação do ICMS, que é um investimento, às vezes tem anos, Chico, que em função de certas regiões, certas cidades não apresentarem seus projetos, terem dificuldades de apresentar seus projetos, a CDHU termina o ano, às vezes, com recurso em caixa. E aí tem que estornar, volta para o Tesouro novamente, para que esse recurso depois... E falta a recurso, secretário, falta a gestão, porque recurso não me parece que seja um grande problema. É, recurso de fato não é. A gente explica a questão da falta de áreas, justifica-se em Santos, mas de repente não se justifica na Praia Grande ou, quem sabe, no litoral, ou mesmo parte de Pertioga, enfim. É, muito se fala a respeito disso, sobre a questão de terrenos, o Estado tem dificuldades para fazer desapropriação, isso tem que passar pela Procuradoria Geral do Estado, não é uma situação simples de ser equacionada. mas o fato é que quando existe um espírito de cooperação, é claro que do ponto de vista do Governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, ele é muito zeloso a esse respeito, faz parte da consciência dele, não é? Mas, às vezes, na outra ponta não existe também a reciprocidade, não é? de um programa que foi considerado pelo BID como um dos maiores programas de intervenção socioambiental do mundo, que vem a ser o programa de socioambiental, de recuperação socioambiental da Serra do Mar, não é? O programa está ordinário. Mas houve vontade política também do governador Serra, que enfrentou a vacinação e enfrentou uma vacinação dura. O projeto foi um projeto vitorioso e tem de ser assim mesmo, essas coisas têm de ser enfrentadas. Eu espero que a questão da habitação seja, de fato, priorizada. Aliás, o engenheiro Hélio Hamilton Vieira Júnior, que é o diretor executivo da Agência Metropolitana, é um especialista na questão da habitação popular e acho que temos que avançar. Claro, claro, claro. Mas eu acompanhei esse programa de perto, quando o Lara ainda, ele foi o coordenador institucional desse programa, junto com o coronel Eclair, que era o braço executivo, infelizmente com o falecimento do Lara, o governador José Serra então me nomeou assessor especial dele para cuidar especificamente desse projeto. E, de fato, não foi uma tarefa simples. Tivemos reações fortes, mas, enfim, hoje é um projeto extraordinário. Foram removidas cerca de 5 mil famílias das áreas de risco, das cotas, e grande parte delas transferidas para o Jardim Casqueiro. Mas esse é o caráter metropolitano do projeto, Chico. Pouca gente sabe. O Estado ofertou para essas famílias, 5.350 famílias, ofertou espaços e possibilidades para que essas famílias pudessem fazer opção de moradia em São Vicente, em Guarujá, em todos os municípios de Abaixada. Exatamente. E até fora daqui, para o Planalto, para os municípios ao entorno de São Paulo. Então, enfim, esse é um exemplo que deu certo, que funcionou. Precisamos avançar naturalmente mais. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença aqui no Jornal em Foque, até por estarmos há menos de dois meses das eleições municipais. O senhor, vereador, é um ser político, foi vereador há muitos anos, foi deputado estadual, enfim, e é o coordenador das campanhas do PSDB na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Secretário, menos de dois meses para as eleições. Nós falamos, hoje em dia, até muito morno o clima, o presídio litoral está desmagar, faltando tão pouco tempo. Há um certo desânimo, uma certa desilusão da população. Mas, de qualquer forma, secretário, eu gostaria da sua avaliação a respeito do possível desempenho do seu partido, o PSDB, na nossa região. Olha, a expectativa é positiva, né, Chico? O PSDB vem crescendo na região, enfim, em todas as eleições, em todas as eleições. Penso que o resultado deste ano será ainda maior, com a possibilidade de ganharmos e vencermos na cidade de Guarujá e também Cubatão, Bertioga também. A expectativa é muito boa. no conjunto da Baixada Santista, que hoje não governa. O PSDB governa as cidades de Santos, Praia Grande, Mongaguá e Itanhaém. São quatro cidades. Das nove e quatro. Das nove e quatro. Acho que é muito provável que... Mantém as quatro? Mantém as quatro. Mantém, mantém. Eu participei de todas as convenções, né, eu e o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, hoje nosso deputado federal, participamos praticamente de todas as convenções na região. E o clima foi muito bom. Aqui em Santos a convenção foi extraordinária, né, com a participação do Paulo Alexandre Barbosa, com muita gente, né, o ânimo, o entusiasmo muito presente. Depois também, no caso de Mongaguá, com o professor Arthur, também uma belíssima convenção, com muita gente participando, em todas elas. No caso também de Itanhaém, com o Marco Aurélio, que é uma liderança jovem, emergente naqueles municípios do litoral. Então, enfim, nós estamos, assim, conduzindo esse processo de maneira muito serena. Pela sua avaliação, o PSDB passaria de quatro para sete prefeituras? Eu acho que é possível. E ainda... A responsabilidade aumenta, hein, secretário? Claro, é. E ainda incluindo São Vicente, que nós vamos indicar o vice, né, aliás, já indicamos, né, a Lurdinha, que é a nossa vice. Então, ainda em tabela, o São Vicente, nós estamos bem presentes lá também, né. É a única cidade, aliás, da região que nós não lançamos candidatura própria, claro, em função dessa grande aliança celebrada entre o governador-geral do Alckmin e o Márcio França. Já só não falou de Peruíbe. Peruíbe, nós temos um bom candidato, que é vereador, foi o segundo vereador mais votado da cidade, Luiz Maurício, advogado, foi presidente da subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, daquela cidade, daquela região. E também a expectativa é boa. Luiz Maurício é um bom candidato, um bom candidato. A gente está, enfim, apostando na possibilidade dele ser o futuro prefeito. O governador-geral do Alckmin, que é sempre muito bem votado aqui na nossa região, em todas as eleições que ele disputou, enfim, vai participar da campanha? Vai participar. Ele vai dedicar, certamente, parte do tempo dele nos finais de semana. Claro que também, durante esse período de almoço ou à noite, ele também vai se dedicar mais à campanha de São Paulo. Ele é habituir aqui na nossa região. Claro, muito. Eu imagino que a campanha esteja também. Sim, vai estar presente. Então, ele começa daqui a pouco a fazer, a dedicar parte do seu tempo para gravar, enfim, vídeos em apoio aos candidatos que fazem parte, fazem parte, naturalmente, da base política de governo dele. E também vai dedicar parte da sua agenda para a Baixada, enfim, para todos os municípios do interior também de São Paulo, aos finais de semana. Para encerrar, secretário, o tempo passa rápido, essa nova plataforma, a plataforma digital. Pergunta ao senhor, foi a melhor decisão do PSDB, o Machapal, do Muniz Santos, diante de um arco de alianças que reúne 16 partidos? Eu penso que sim. Eu acho que foi uma decisão acertada. Eu mesmo tive a oportunidade de tratar esse assunto com o Paulo Alexandre, quando ele perguntou a minha opinião. Eu acho que foi a melhor decisão, na medida que isso cria um espírito de maior unidade. Você, na medida que avança numa composição para um outro partido, que não seja aquele seu de origem, no caso do PSDB, já que é o partido do Paulo Alexandre, sempre cria um pouco de dificuldade política, um certo constrangimento. A decisão foi acertada. Claro que não dá para imaginar que uma decisão como essa tenha o apoio de 100% de todos os partidos coligados e todas as forças políticas. Mas, certamente, o que está em julgo é a continuidade desse projeto político, que, enfim, sempre destaco isso. É um projeto político que deu início, particularmente essa é a minha visão, no governo de João Paulo Tavares Pato, digo assim, do ponto de vista da história mais recente. É claro que tem outros aspectos lá atrás, a recuperação da autonomia, o papel do justo nesse processo, o papel do Lara, que não se elegeu prefeito, mas teve um papel fundamental, fundamental, enfim, Mário Covas, Esbrano Tarquínio, Fabiano, Gato, Del Bosco Amaral, lideranças, Coyú, lideranças exponenciais da nossa região que deram uma enorme contribuição. Mas, do ponto de vista da cidade de Santos como prefeito, eu separo, faço aí um certo hiato nesse processo e avalio que o governo de João Paulo Tavares Pato foi um governo exemplar, sobre todos os aspectos. E eu penso que a cidade também está um pouco meio que no piloto automático ligado. Ou seja, a cidade caminha, tem sua própria dinâmica, do ponto de vista de gestão, é uma cidade que tem gestores experientes. E a condução do Paulo Alexandre é muito boa, é excelente. Novo, jovem, corajoso, enfrenta bem os desafios e, portanto, faz com que a cidade se sinta bem e a sua população tenha, de fato, eu diria, esse sentimento de que a gestão é boa para ela. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal 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 do Tavares Patores. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Chico. Obrigado a todos aqueles que, enfim, com seu privilégio nos ouvem, nos assistem. insistem e reiterar aqui a enorme admiração que possuo aqui por você, pela Rosana, que está ali nos bastidores, a produção toda, e totalmente à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário de desenvolvimento metropolitano do Estado de São Paulo, ex-deputado de São Paulo, Ediburo Mesquita, do PSDB, foram entrevistados de hoje no Jornal de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, pelo carinho, estaremos de volta na próxima. Muito obrigado, até lá.